e olha aí como é que ficou assim ó ó tava folgada tava folgado isso aqui bombeando eu usei ela essa semana tava bombeando muito isso aqui botei uns calços lá botei até com aquela aquela aqui quando a outra vez que eu abri ela a primeira vez é tipo papelão que dá sustentação no motor e nisso aqui ó no motor que é aqui e nisso aqui nesse gargalho dela aqui fica bombeando tinha se acabado agora botei outra e botei com aquelas lixo os pedaços de lixo daquela lixo deu show de bola o irmão como é que tá ó vai conseguir agora ficou durinho parece até coisa de fábrica isso aí aqui o dd acabou eu tava usei ela acabou o dd não como é que é o nome é o hd né drabuzei acabou drabuzei eu usei aquele negócio lá que eles sim sim pode sim ficou bom de show de bola é isso aí valeu eu mas aqui vou mostrar outra coisa que eu fiz um vídeo mostrando eu tirando ó a queimadura desse fundo desse caneco aqui de café aí eu mostrei no vídeo eu faria tava tirando olha aí como é que ficou o fundo dele, ó, tá vendo? Olha aí, foi novinho, pode olhar no vídeo anterior, que eu tava começando a tirar o que queimou no fundo dele, ele com lixo de madeira, não era nem lixo de alumínio, era lixo de madeira, mas consegui, aí eu já aproveitei, mandei a imagem dele, que eu não tinha mandado ainda, mandei quando eu tava fazendo, tirando a sujeira lá, o queimado lá, agora, agora aproveitei já que tava consertando minha maca, minha furadeira, aí eu digo, não, agora eu vou mostrar o caneco, não é o caneco que tá fazendo café, um abraço pra todos aí, gente, no mesmo, eu só não dou jeito pra morte, gente, mas o que vem na minha cabeça, eu vou lá e tento e faço, quando não dá, aí eu deixo pra lá e pronto, mas quando eu vejo que dá, vou lá e faço, vocês botaram dois juntos, mas é isso aí, gente, um abraço pra todos, gente, se inscreve lá, gente, dá um like lá, tucu, 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 dá um likezinho lá, tucu, dá um like, se inscreve, vamos lá ajudar o próximo, ok, gente, visualiza lá, se não gostar, tudo bem, mas se gostar, dá um joinha, valeu, gente, ajuda aí, você também já foi, você também já foi ajudado já também, você também já pediu, um joinha, quem é que tem conta no YouTube, qualquer outra plataforma, se não já pediu, Kawai, o pessoal tem pidão no Kawai, tudo cheio, tem 24 milhões, não sei quanto de carro, e TikTok também, na minha no TikTok eu tenho quase 10 mil, quase 10 mil inscritos, agora no YouTube não funcionam as coisas, é uma, não sei, não entendo, visualizações no Kawai, cada vídeo que você põe, mesmo simples, daqui a pouco é mil, mil e quinhentos, dois mil visualizações, se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá ok, se eu estiver errado, me corrija aí, valeu gente, um abraço para todos, para todos os amigos, e tudo de bom, um outro final de semana, para todos. Olha aí gente, isso aqui é aquele caneco, que eu fiz um vídeo mostrando, eu tirando a queimadura do fundo dele, um lixo de madeira, aí, olha agora como é que ficou, aí eu aproveitei já que estava mexendo na minha furadeira, aí irmão como é que está de graça e coisa, eu digo não, agora eu vou mostrar, olha aí como é que ficou isso, no Rio, valeu, é gente, se inscreva aí gente, dá um like, se inscreve, quem não for inscrito, se inscreve, compartilha aí com um amigo, valeu gente, dá uma forcinha aí para o velho, e vamos que vamos, todos que tem, que tem conta aí, todos eles já foram precisados dos outros, precisou do joinha dos outros, não foi só dele só, ah, a força assim era bom demais, valeu gente, não custa nada, dá um clique, dá um joinha, valeu, um abraço a todos, um ótimo final de semana para todos, Deus abençoe, final de semana a todos, e um bom carnaval para todos, que Deus cubra todos de felicidade, saúde, paz, sorte, sucesso, valeu gente!